Olá, sejam bem-vindos ao Mundo Mistério. Eugenia Martínez Vallejo nasceu em meados de 1674, em Bárcenas, Espanha, e sabe-se que ela sempre teve muito apetite para uma criança de sua idade. Os médicos não souberam explicar o motivo de ela ter começado a desenvolver uma estrutura corporal considerada grande e comum só em mulheres adultas, sendo que com um ano de idade ela já pesava 25 kg. Assim que, completou 6 anos, em 1680, Martínez já havia atingido a marca de 70 kg, e isso virou notícia por toda a Madri, atraindo a atenção do regente espanhol Carlos II. O rei ficou tão obcecado pela aparência da garota que ordenou que um pintor da corte, João Carreno de Miranda, criasse dois retratos de Martínez, um dela em um belo vestido e outro com ela completamente nua. No entanto, o desejo do rei, sempre foi motivado pelo fascino da aristocracia da época em ridicularizar e enxergar como entretenimento as pessoas que possuíam qualquer tipo de deficiência. No Museu do Prado, em Madri, foram pendurados as duas pinturas feitas por Carreno, intituladas o monstro de vestido e o monstro nu, pois era exatamente assim que as pessoas a enxergavam. Eugenia Martínez, pobre e obesa, foi colocada, em exibição e privada de sua humanidade como uma criatura mitológica, permanecendo pendurada nas paredes de um castelo por várias décadas. Os serviçais da corte também fizeram questão de vestir a garota em uma roupa imensa com o intuito de ampliar ainda mais a sua forma considerada grotesca. Nas imagens, a garotinha parece visivelmente triste e envergonhada, certamente pela maneira que os aristocratas e o próprio pintor pedia para que ela vendesse o seu corpo para eles. Acredita-se que Eugenia Martínez sofria da síndrome de Prader-Willi, caracterizada por alterações de peso muito vertiginosas e obesidade extremamente prematura. A garota morreu aos 25 anos e não foi documentada a causa de sua morte. Bom, o Mundo Mistério fica por aqui. Até mais.